A Pai de Teoflotoni realiza o dia dos namorados. Eu vou conversar com o assistente social aqui da instituição, Beatriz Cegarra. Esse momento que acontece aqui na Pai, Beatriz. Todo ano a gente tenta fazer a inclusão e a vivência de nossos usuários em todo evento da comunidade. É uma inclusão social que a gente realiza para a comunidade perceber que o deficiente intelectual também tem sentimentos. Eles estabelecem as relações de forma espontânea, muito ingênua, mas precisa nosso apoio para eles poderem ser bem-sucedidos e aceitos na sociedade. Eles têm um amor muito puro, não é? Então a gente, as famílias, os funcionários, todos dão esse apoio para ser uma convivência sadia. Estou vendo aqui vários casais de namorados dentro da instituição, né? Sim, temos mais ou menos uns 12 casais, tá? Agora é tão interessante quando a gente percebe que esse amor é tão puro que só acontece aqui de dar a mãozinha, olhar um para o outro e fica por isso mesmo. Eduarda é um dos casais aqui da Pai. Qual é o nome da sua namorada? Natália. E aí, conta aí para a gente, como que você conheceu a Natália? Eu conheci aqui na Pai. Quanto tempo já de namoro? Tem muito tempo já. Graças a Deus, tem muito tempo. E aí, o que você mais gosta da Natália? Eu amo ela demais, fruto meu coração. Eu amo ela demais. O que você mais gosta dela? O que vocês se identificaram? Se ficaram, aí eu vou casar com ela. É. E aí, o que você mais gosta da Natália? Obrigado.